No lugar do vinho, leite para brindar em taças, mais uma edição da Expolete no Palácio Peratini. Foi desta forma que o governador, acompanhado de secretários e integrantes do setor leiteiro, abriu oficialmente a feira que vai de 27 a 31 de maio no Parque de Exposições de Esteio. Ela vai dar uma demonstração, sim, de que esta área que é geradora de emprego, de trabalho, de renda, vai continuar dando a contribuição para a economia do Rio Grande do Sul. Hoje, 120 mil famílias produzem 10 milhões de litros de leite por dia no Rio Grande do Sul, mas apenas 4 milhões são consumidos e 5% exportado. Nesta edição da Expolete, a meta é discutir como escoar o que sobra para novos mercados. Não precisa produzir mais leite. Talvez temos que estagnar por aí, fica nesses 10, 11 milhões e produza com alta qualidade, que já temos na grande maioria, e abre mercado. O secretário da Agricultura, Hernani Polo, disse que o Estado é parceiro do produtor. Nós estamos trabalhando internamente com a equipe técnica, através da Câmara Setorial do Leite, de forma conjunta com as entidades, para que possamos ampliar e, principalmente, superar alguns desafios que nós temos, no sentido do escoamento da nossa produção, abertura de novos mercados, o avanço do Estado sanitário, que isso vai nos dar uma melhor condição e fazer com que esse produto tenha, exatamente, a valorização merecida e justa aqui no nosso Estado. Legenda Adriana Zanotto